Música Em frente ao Congresso Nacional, o placar Sonegômetro, criado pelo Simprofaz, revela números alarmantes. Até 18 de dezembro, 400 bilhões de reais serão sonegados no Brasil. Dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação, transporte e segurança, mas que está servindo para financiar a corrupção, caixadores de campanhas políticas, propinodutos e mensalões. A ferramenta criada pelos procuradores da Fazenda informa que até 31 de dezembro, o rombo chegará a 415 bilhões, valor equivalente a 10% do PIB brasileiro ou a riqueza produzida pelo Estado de Minas Gerais em um ano. Além do painel da sonegação, houve distribuição de materiais informativos da campanha na esplanada dos ministérios e a equipe da TV Simprofaz ouviu a opinião dos cidadãos sobre esta iniciativa. O governo se mantém indiferente, preferindo repassar a conta para a grande maioria dos cidadãos brasileiros, que chega a trabalhar quatro meses por ano só para pagar impostos. Se você também acha um absurdo pagar uma das maiores cargas tributárias do mundo, enquanto a minoria privilegiada enriquece as custas da sonegação, junte-se ao Simprofaz nessa luta. Saiba mais visitando o site sonegometro.com.